Esta é uma das minhas melhores e mais completas aulas aqui do canal, onde eu vou te ensinar técnicas avançadas de montagem e manipulação de imagens, replicando essa capa aqui do MC Caveirinha Cartão Black para essa imagem aqui. Essa aula está cheia de dicas e técnicas avançadas, por isso ela não tem como ser curta, ela é longa, então nem venha reclamar, assiste aí, pois eu tenho certeza que você vai adquirir ótimos conhecimentos dessa ferramenta sensacional que é a Fotopia. Então, bora começar a nossa aula. Eu já vou começar a nossa incrível aula, mas antes eu preciso dar alguns avisos importantes para o seu melhor aprendizado com essa aula. O primeiro é para os apressados, os apressadinhos, saiba que você pode avançar essa aula, tá? Aqui em cima está aparecendo a barra de progresso aqui desses avisos, se você não quiser ouvir os avisos, avance! Você também, se você achar que a aula está demorando, poderia ser um pouco mais rápida, tem aí os comandos do YouTube, você pode colocar na velocidade que você quiser, até duas vezes, tá? Compreenda que nem todo mundo é como você e talvez precise de um pouquinho mais de tempo de aprender, beleza? O segundo aviso é para os preconceituosos. Pode ser que você não goste desse estilo, pode ser que você não goste de funk, e tá tudo bem, eu também não sou um fã. O objetivo dessa aula é apresentar técnicas de design, que não tem nada a ver com o estilo musical, que não tem nada a ver com o rosto das pessoas que está aparecendo na imagem. Então, pegue o preconceito, se você tiver, coloque na gaveta. Muitas vezes nós designers temos que fazer isso, tá? Engolir algumas coisas para poder trabalhar e dar o nosso melhor trabalho. Então, assimile apenas as técnicas de design aqui que vão servir para vários outros projetos. O terceiro aviso é para usuários de Canva. Não! Não é possível reproduzir exatamente essa mesma arte desta forma no Canva. Você deve assistir essa aula para você aprender uma nova ferramenta, caso você não conheça o Fotopia, e você irá compreender que muito do que eu vou mostrar aqui é impossível de reproduzir no Canva. Então, já vai aceitando isso e tenha consciência aqui para fazer algo similar, é um pouquinho mais desafiador dentro do Canva. Então, por isso que existem outras ferramentas, e como eu sempre digo, um design não deve ficar preso apenas em uma única ferramenta. Aprenda outra, assim você consegue evoluir muito mais. O quarto aviso é sobre equipamento. Não! Você não vai conseguir fazer isso pelo celular, tá? Primeiro, tamanho da tela. Segundo, que provavelmente você não terá potência suficiente para rodar o Fotopia no seu celular sem travar. Até porque, em alguns computadores, dependendo da sua velocidade de internet, dependendo do seu equipamento, pode ser que você não consiga fazer completamente, ou da mesma forma que eu faço aqui com fluidez e rapidez. Você irá conseguir sim, mas talvez dê uma travadinha ou se torne um pouco mais lento aí. Então, vai depender também do seu equipamento para que você consiga reproduzir essa aula. Se o Photoshop instalado no computador exige bastante, imagine uma ferramenta que é gratuita e online muito parecida com ela. Então, por isso que vai exigir um pouquinho. E o último aviso é, você sabe que esse conteúdo dessa aula vai ser sensacional, cheio de técnicas. Então, poxa vida, me apoia aí deixando o seu like. Se inscreve aqui no canal, pois mais de 50% das pessoas que assistem os meus vídeos não estão inscritos. É de graça e me ajuda pra caramba. E eu vou medir também, se você quiser mais vídeos de Fotopia com técnicas mais avançadas, eu vou medir o seu apoio. Porque você sabe, nós, criadores de conteúdo, dependemos dessa plataforma aqui. E como você deve imaginar, a gente divide os custos com ela. Então, o seu Pix vem direto pra gente. Isso demonstra pra caramba o seu apoio. Inclusive, relacionado ao Fotopia, que eu não ganho nada por utilizar essa ferramenta. Diferente do Canva, que eu ganho uma porcentagem em relação às inscrições. Então, se você quiser mais conteúdos avançados de Fotopia com essa pessoa aqui, demonstre seu apoio mandando qualquer valor pra esse Pix aqui, tá bom? Então, sem mais enrolação, vamos pra frente do Fotopia começar essa aula. Fotopia faz tempo que eu não uso, então muita gente anda pedindo. Traz mais conteúdo de Fotopia. Então, cá estou trazendo essa aula dentro dessa ferramenta. Pra você acessar, eu vou deixar o link aí embaixo, mas é só acessar fotopia.com. E pra nossa aula, nós vamos utilizar essas imagens que estão aqui. Os dois personagens ou cantores, o chip de celular, uma imagem de uma favela, uma textura de papel, um flare e duas texturas aqui de concreto. E, obviamente, que pra facilitar o seu trabalho, eu vou deixar o link de todas essas imagens e das ferramentas aí na descrição. As principais imagens aqui são gratuitas. Eu peguei lá no Furpeak e talvez você precise se cadastrar pra baixar de forma gratuita. A imagem do chip da favela eu peguei na internet. Como a gente vai fazer alguns efeitos, não há problema com direitos autorais. E a primeira coisa que nós vamos fazer antes de começar o nosso projeto aqui dentro do Fotopia é remover já o fundo dessas imagens. A gente poderia começar a remover o fundo já dentro do Fotopia. Porém, dá um pouquinho mais de desafio. Então, já que a gente pode agilizar, por que não, né? Vocês irão acessar o site SnapEdit aqui na parte de remoção de background. Eu vou deixar o link direto pra ferramenta aí embaixo. E depois que você já baixou todas as suas imagens, é só clicar aqui em enviar uma imagem, selecionar a sua imagem uma por vez, clicar em abrir, ele vai carregar aqui e vai remover o fundo da imagem. Nesse site aqui ele mantém bastante a qualidade. Ele vai diminuir um pouco a imagem, mas ele mantém bastante a qualidade da imagem. Depois de remover o fundo, é só clicar em baixar. E salva na pasta que você preferir. Fazer isso com a segunda imagem também, enviar a imagem, selecionar, abrir, remover ou baixar. Salvar na pasta também. Agora sim, vamos começar a nossa brincadeira aqui dentro do Fotopia. Então vamos clicar aqui em novo projeto e a dimensão que eu vou trabalhar esse projeto aqui é aquele formatinho mais longo pras redes sociais. É na largura, aqui em cima eu vou colocar 1080x1350 e clicar em criar. Último adendo a respeito do seu aprendizado com essa aula pra você não ficar perdido, tá? Na dúvida, volte o vídeo, assista de novo, volta na parte que você se perdeu e assista novamente. Qualquer coisa você diminua a velocidade. Eu também estou com o aplicativo aqui que mostra o foco no mouse, onde eu estou utilizando o mouse e também com as teclas de atalho que eu vou utilizar, pois facilita bastante o trabalho dentro do Fotopia. Então algumas vezes pode ser que eu esqueça ou não preciso mais repetir qual tecla que eu estou utilizando, mas vai aparecer aí na tela, beleza? Então bora começar a nossa criação. Vou vir aqui em cima em arquivo, vou vir aqui na opção de abrir e posicionar. Vou na pasta onde estão as minhas imagens e a primeira imagem que eu vou trazer pro nosso projeto é o plano de fundo, no caso especificamente a nossa textura de papel. Então eu clico aqui em abrir, ele vai carregar aqui pra minha área de trabalho, então eu vou apertar e segurar o Alt, clicar em qualquer um desses vértices aqui pra eu conseguir ampliar de forma proporcional, até tomar todo o espaço do meu plano de fundo e dou um Enter pra ele finalizar essa transformação. Agora eu vou dar um comando aqui pra poder fazer a edição de transformar a iluminação desse papel aqui, dessa textura de papel. Eu vou dar o comando Ctrl L, ele vai abrir essa tela aqui chamada Níveis. Então aqui nessa barra de baixo eu vou pegar o lado branco e vou levar pra esquerda pra escurecer. Até mais ou menos aqui a posição 70. Agora nesse campo aqui de cima eu vou pegar o ponto preto do lado esquerdo, vou levar pra direita pra escurecer as áreas mais escuras. E agora eu vou pegar o ponto cinza que é referente aos meios tons e vou levar pra direita também pra dar mais uma escurecida nos meios tons. Pra deixar um fundo mais ou menos nessa proporção. Bem mais escuro, mas ainda vendo alguma textura. Depois de feito é só clicar em Aceitar. Pra não ficar pesando demais aqui o Fotopia, por ser uma ferramenta online, acaba pesando. Vou vir aqui do lado direito nas opções aqui de camadas e vou clicar em cima aqui da minha camada do plano de fundo. Botão direito do mouse em cima dele, selecionado. E vou vir aqui na opção de rasterizar, porque nesse momento ele está com um objeto inteligente. Assim a gente já elimina os efeitos dessa textura, porque já está do meu agrado. Pra maioria dos objetos, pra maioria daquilo que eu vou fazer a partir de agora, a gente mantém como Smart Object, tá? Mas apenas aqui pra textura, que eu não vou mais mexer, eu vou manter assim. Background criado, agora eu vou começar a trazer as imagens dos nossos cantores. Novamente aqui em Arquivo, Abrir e Posicionar. Vou selecionar uma imagem recortada. No caso aqui, qual será a imagem do cantor que fica na primeira posição, na posição maior ali. Nesse caso vai ser esse cara de touca. Clico em Abrir e deixo carregar aqui pra dentro do Fotopia. Já está mais ou menos na dimensão pra esse projeto. Então não vou alterar a dimensão, eu vou deixar do jeito que está. A única coisa que eu vou fazer é inverter a posição dele. Clicando com o botão direito do mouse em cima, e vou vir aqui na opção de Espelhar horizontalmente. Então ele vai girar e inverter, como se fosse um espelho. Feito isso, é só dar um Enter. Agora eu vou trazer a segunda imagem do cantor, vindo aqui em Arquivo. Abrir e Posicionar. Selecionar o segundo cantor já recortado e clicar em Abrir. Esse cantor aqui, eu vou diminuir um pouquinho o tamanho em relação à imagem original. A imagem do segundo cantor é um pouquinho menor. Então eu vou apertar e segurar o Alt pra manter a proporção, tá? Então aí eu pego um dos vértices nas laterais e vou diminuir um pouco. Mais ou menos nessa proporção aqui, eu acho que fica interessante, tá? E vou posicionar mais ou menos aqui bem próximo da orelha do cantor que está na parte de baixo. Aqui nessa posição. E posso dar um Enter. Vou aproximar a minha tela aqui, apertando a tecla de atalho e o zero no teclado, que é o Zoom. Dá um clique pra dar um Zoom, pra ficar mais próximo. E agora eu vou fazer alguns ajustes relacionados às cores e imagens. Volto aqui pra selecionar a seta, aqui no menu lateral esquerdo, seleciono a seta. E vou clicar aqui na camada, na imagem maior, no cantor aqui de baixo maior. Com ele selecionado, eu vou vir aqui em cima em Filtro. E vou descer até na opção de Aguçar. Então eu vou vir aqui na opção de Máscara de Nitidez. Clico aqui. Posso arrastar essa janela um pouquinho mais pra direita aqui. Aqui o raio eu vou zerar por enquanto. E quantia eu vou aumentar ao máximo. Então aqui no raio eu vou subir mais ou menos até 0.8 pixels. Que eu acho que vem uma nitidez bem interessante. Então aqui a gente consegue ver o antes e o depois. A gente já ganha bastante nitidez em relação a essa imagem. Pra mim está ok. Então eu clico em Aceitar. Agora eu vou usar a tecla de atalho Ctrl-U. De Matriz e Saturação aqui dentro do Fotopia. Também eu vou trazer essa janela um pouquinho mais pra direita aqui. E vou baixar um pouco a saturação. Tirar um pouco das cores dessa imagem. Não é deixar totalmente preto e branco. Mas deixar no meio do caminho aqui. Menos 41 pra essa imagem. Pra mim está ok. Clico em Aceitar. E novamente eu vou dar o comando de Contraste Brilho. Ctrl-L. Pego a janela e arrasto aqui pro lado. E as áreas escuras aqui desse campo de cima aqui. Eu vou levar um pouquinho mais pra direita. Pra escurecer as áreas escuras. Mais ou menos na posição 23 aqui. Tá interessante. Acho que dá pra levar um pouco mais. Posição 25 aqui. E aqui do lado direito. As áreas claras. Eu vou levar um pouquinho mais pra esquerda. Ter a posição 214 aqui. Pra mim está interessante. Veja só como ganha em Destaque. Aqui o Contraste Brilho. Então aqui o Agora. Aqui o Antes. Agora. Antes. Agora. Resultado bem legal né. Pra mim está ok. Aceitar. Agora a gente precisa aplicar esses mesmos ajustes pra outra imagem. Mas Rodrigo. Eu vou precisar fazer tudo isso de novo? Não. Não especificamente nesse caso. Porque as imagens são bem parecidas em relação às cores. Então o que eu vou fazer? Aqui do lado direito. Em Camadas. Com a minha imagem grande selecionada. Onde eu acabei de aplicar os efeitos. Eu vou apertar e segurar o Alt. Vou clicar em cima da opção Filtros Inteligentes. Com o Alt selecionado ainda. E vou arrastar pra camada de cima. Que é da imagem menor. Arrasto. E solto. Automaticamente eu copiei os efeitos. Legal né. Isso facilita bastante. Agora eu vou pegar essa camada do personagem menor. Que está na parte de cima. E vou arrastar pra baixo. Pra ficar logo atrás da imagem maior. Só clicar e arrastar pra baixo da imagem de cima. Agora a gente precisa fazer alguns ajustes de recorte de imagem. Como que a gente vai fazer isso? Vou selecionar a camada da imagem maior. Essa primeira aqui. Vou apertar e segurar o Ctrl do teclado. E clicar em cima da thumbnail dessa imagem. Pra criar essa máscara de seleção. Agora eu vou vir aqui na parte de baixo. Onde tem esse retângulo com um círculo no meio. E clicar aqui pra adicionar uma máscara. Então note que ele adiciona uma máscara na minha imagem aqui. Com a minha máscara selecionada. Eu vou apertar e segurar o Ctrl. E vou clicar em cima da thumbnail da camada de baixo da imagem menor. Pra quê? Pra fazer uma seleção da imagem de baixo. Mas as ações que eu vou fazer agora. Vai se aplicar na camada de cima. Vindo aqui na barra de ferramentas do lado esquerdo. Aqui embaixo nós temos a paleta de cores. Então aqui na primeira cor que está a parte de cima. A gente clica. E a gente vai pegar todo preto aqui. Clica em aceitar. Agora a gente vai usar a tecla de atalho B do teclado. Que é o brush. Então automaticamente ele vira uma bolinha aqui. Note que é preciso que a camada de recorte esteja selecionada aqui. Não a imagem. Mas a camada de recorte. Então com o botão direito. A gente consegue fazer o ajuste desse brush aqui. E aqui embaixo a dureza. Pra direita 100% aqui ele fica totalmente duro. E pra esquerda ele fica mais suave. Então eu vou deixar a dureza zero pra ficar totalmente suave. E agora eu posso clicar aqui na minha camada. E automaticamente ele vai recortando a imagem aqui de cima. Suavizando e deixando aparente um pouco mais a imagem de baixo. Eu vou fazendo isso até nessa parte aqui. Mais ou menos. Que é a parte que precisa ficar mais evidente do segundo cantor. Não é recortar por inteiro tá. Somente até essa parte. Pra mim está ok. O que eu vou fazer? Vou dar o comando CTRL D. Pra tirar a máscara de seleção. Agora botão direito do mouse. Com o brush ainda selecionado. Vou aumentar o tamanho do brush. Mais ou menos aqui. Aqui em opacidade. Ao invés de 100% eu vou colocar 50%. E vou começar. Vou diminuir um pouco mais o tamanho desse pincel aqui. Mais ou menos nessa posição. E vou começar a suavizar mais aqui. Próximo aqui da camiseta. Pra que uma imagem comece a fazer a fusão com a outra. Então aqui eu vou apagando. Suavemente. Pra que uma imagem faça uma fusão com a outra. Olha só que interessante. Aqui a gente pode fazer essa montagem aqui. Quase como se a camiseta da imagem que está por baixo combine com a camiseta que está por cima. Criando esse efeito bem interessante aqui de composição. Vou apagar até essa área externa aqui. Que tá parecendo o recorte do personagem aqui maior. Beleza. Pra mim está ok. O efeito como está. Então eu vou apertar aqui. Pra facilitar a movimentação aqui dentro da área de trabalho. A barra de espaço. Que vira a mãozinha. Eu consigo movimentar pra um lado ou pra outra minha imagem. E vou subir um pouco mais. Porque agora nós vamos adicionar a imagem da favela. Pra fazer um efeito bem interessante aqui. Quase como se fosse uma dupla exposição. Então eu vou vir aqui em cima em arquivo. Abrir e posicionar. Vou pegar a imagem da favela. Clicar em abrir. Vou apertar e segurar o alt. Diminuir aqui na proporção. Pra ficar mais ou menos na largura aqui. Dos peritorais dos dois cantores. E vou baixar. Aqui. Eu estou utilizando aqui como ponto de referência. A imagem do Cristo Redentor. Pra ficar próximo aqui do pescoço do cantor que está embaixo. Posso até ampliar um pouco mais a imagem aqui. Beleza. Dou um enter. Ou dou dois cliques pra tirar a transformação. Agora comando de atalho. Ctrl U. Pra entrar na parte de matriz saturação. E vou tirar a saturação total dessa imagem. E vou clicar em aceitar. Agora eu vou criar uma máscara dessa imagem. Segurando o Ctrl no teclado. E clicando em cima da thumbnail da imagem. Vai criar a seleção. Então eu venho aqui na parte de baixo. Criar uma máscara. Aqui na opção onde está escrito normal. Que é o blend mode aqui do Fotopia. Eu clico. E vou vir até na opção de tela. E vou usar novamente o pincel. Tecla de atalho B no teclado. E vou apagar aqui as extremidades aqui da imagem. Deixando apenas a imagem. Vou aumentar aqui a opacidade pra 100%. Que aí facilita eu ir apagando as extremidades. Deixando apenas a área central. Então vou apagando as extremidades. Aqui próximo do Cristo. Do Corco Elvado. Eu posso suavizar mais os contornos aqui da montanha. Aqui em opacidade eu volto pra 50%. Posso aumentar um pouco mais o tamanho do pincel. Com o botão direito do mouse. E aí eu vou apagando mais as extremidades. Pra ficar mais suave as extremidades aqui. Então fica essa sensação como se houvesse uma fusão dessas imagens. Como se batesse no peito deles ainda o ambiente da favela de onde eles saíram. Então se eu desabilito aqui no olhinho. A gente vê o antes e o depois. Antes e o depois. Com a imagem da favela adicionada. Com o resquício aqui do lado do ombro dele. Então eu clico aqui só pra apagar esse resquício que está do lado do ombro dele. Beleza. Agora vamos pra parte do olho branco. Do olho fantasma. Então vou apertar o espaço aqui pra movimentar a minha tela. Vou dar um zoom aqui. Tecla de atalho Z. Pra aproximar perto do olho. Aqui do lado direito. Nas opções aqui de camada. Vou vir aqui na parte de baixo. Clicar na folhinha aqui. Pra criar uma nova camada. Então cria-se uma nova camada. Vou pegar novamente o pincel. B. Só que ao invés de usar o preto. Agora eu vou usar a cor branca. Então do lado esquerdo aqui nas cores. Eu clico aqui. E vou pegar totalmente branco. E aceitar. Botão direito do mouse. Vou diminuir aqui. Até que o brush fica mais ou menos do tamanho do olho do personagem maior aqui por enquanto. Aqui em opacidade eu estou mantendo 50. Então o que eu faço? Agora eu começo a pintar essa área aqui. Se eu achar que o brush está ficando muito grande. Posso diminuir um pouco mais pra facilitar a pintura aqui. Aí eu vou colorindo até cobrir a parte do olho. Pela imagem original. Não fica totalmente branco. Então a gente pode até deixar a área central um pouco mais branca aqui. Mas em volta pode deixar um pouquinho mais escuro. A mesma coisa a gente faz do olho do lado direito. Colorindo aqui. Escurecendo. Clareando, melhor dizendo, a parte mais interna. E deixando essa imagem chamando bastante atenção. Agora eu vou arrastar aqui para a segunda imagem. Vou dar um novo zoom aqui pra facilitar. Vou voltar pro brush B no teclado. Aqui eu posso diminuir esse pincel. Aqui está com 18. Diminuir pra 12. E faço a mesma coisa. Aqui a gente vai colorindo. E do outro lado também. Pra deixar esse olhar mais fantasmagórico. Se eu dou um CTRL 0. O comando CTRL 0 aqui. Ele amplia a imagem na tela toda. Então esse aqui é o resultado por enquanto dessa nossa imagem. Agora eu vou criar um grupo dessa imagem aqui. Pra facilitar a movimentação dela. Então com o shift selecionado. Eu clico aqui na primeira camada. E vou clicar aqui na última. Do último personagem menorzinho aqui. Então automaticamente ele cria a seleção. Das camadas que estão aqui. Aí eu dou o comando CTRL G. Pra ele criar uma pasta aqui. Dou dois cliques pra renomear essa pasta. Aqui eu dei o nome de cantores. Aqui eu vou diminuir o zoom. Pra gente diminuir o zoom. A gente tecla o Z no teclado. E você aperta o ALT. Ele vira o sinalzinho de menos. Aí você consegue diminuir. Por quê? Agora eu vou precisar diminuir um pouco mais esse conjunto de imagem aqui. Pra facilitar a aplicação do efeito que eu vou fazer agora. Pra gente conseguir diminuir aqui. A gente aperta o comando CTRL ALT T no teclado. Pra entrar na parte de transformação. Sim, ele volta as cores aqui. Mas novamente. Assim que a gente tirar a transformação. Ele volta com todos os ajustes. Então eu vou diminuir um pouco aqui. Mais ou menos aqui nessa proporção. Acho que tá interessante. E vou descer mais ou menos nessa posição aqui. E posso dar um ENTER. E volta tudo ao normal. Agora eu vou dar um zoom novamente aqui nessa parte de baixo. E agora eu vou criar uma máscara dessa pasta. Aqui do lado direito. Eu vou vir aqui na opção. De adicionar máscara de rasterização. Que é esse retângulo com círculo no meio. Então ele cria essa máscara na pasta. Aí eu vou usar o pincel novamente. B do teclado. Botão direito pra aumentar esse pincel aqui. Aqui na cor. Eu vou alterar o branco para o preto novamente. Clico em aceitar. E agora eu vou pegando. E vou criar como se fosse um V aqui na parte de baixo. Sumindo com as extremidades. Pra ficar bem mais suave. Essa imagem aqui. Então eu vou pegar. E deixar o ombro. Do personagem menor mais aparente aqui. E aí eu vou sumindo com essas partes. Aqui. Perto do peito do outro personagem. Criando mais ou menos essa área circular aqui na parte de baixo. Dão um CTRL zero. Então a gente tem esse efeito aqui. Beleza? Agora eu vou criar uma nova camada. Vindo aqui na opção de nova camada. Vou vir aqui do lado esquerdo nas ferramentas. Clicar e segurar em cima do retângulo aqui. Que é a segunda opção. E vou pegar aqui a opção de elipse. E vou fazer qualquer forma aqui circular. Tá? Qualquer formato mesmo. É só soltar. Agora eu vou criar uma camada de forma aqui. Vindo aqui no canto inferior direito. Onde tem esse círculo dividido no meio aqui. Eu clico. Pra criar uma nova camada de ajuste. E vou vir aqui na opção de preencher com cor sólida. Aqui. A cor que eu vou utilizar. É essa. Próxima aqui. Da barra de cores. Próxima aqui do cian. A gente poderia chamar de turquesa. Aí eu vou pegar uma cor intermediária aqui. Que não fica tão viva. Mas também não fica muito cinza. Então eu vou pegar uma intermediária aqui. E vou clicar em aceitar. Agora eu vou fazer um efeito de esfumaçado. Que vai servir como se fosse uma luz de background. Como que eu faço isso? Aqui nessa barra de ferramentas do centro. Eu vou vir aqui embaixo do i. Nessa opção aqui de propriedades. Abro aqui. E vou vir aqui na opção de máscara. E aqui em difusão. Eu vou ampliar. Pra que ele fique mais ou menos suave. Do jeito que eu quero. Pra mim aqui do jeito que está. Está ok. Aí é só fechar. Vindo aqui nessa setinha. Ele vai abrir. Aí você fecha de novo. Até ele sumir. Agora eu vou pegar esse efeito. Dessa luz aqui. E vou arrastar pra baixo da pasta. Tá? Cuidado que se você solta em cima da pasta. Ele entra dentro da imagem. Então segura e arrasta. Pra ficar bem na divisão. Entre a pasta e o plano de fundo. Ele fica lá na parte de baixo. Aí eu clico aqui na seta. Pra movimentar. Pra deixar na posição que eu quero. Então eu vou deixar mais ou menos aqui. Próximo da região da cabeça. Do personagem maior. Vou dar um CTRL ALT T. Porque eu estou achando que está ficando muito grande. Apertar e segurar o ALT. Pra diminuir de forma proporcional. Pra ficar uma luz. Apenas nessa posição aqui. Aí eu vou enter. Então a primeira parte do background. Dos cantores. E esses efeitos está criado. Agora nós vamos pra parte. Dos cartões de crédito. Foi mal parar seu aprendizado aqui no meio. Eu espero que você esteja gostando desse conteúdo. E como eu disse lá no início. Se você quer mais conteúdo de Fotopia. Ajuda. Apoia. Me incentiva. Pois sem seu apoio. O YouTube não está recomendando muito os vídeos. Aqui do meu canal. Com seu apoio. Seu patrocínio. Aqui no Pix. Eu consigo trazer mais conteúdo. Mais técnicas avançadas. Coisa que provavelmente a gente não vai conseguir lá no Canva. A gente só vai conseguir no Fotopia. Mas somente com seu apoio eu consigo trazer. Tá bom? Então quanto mais você ajudar. A colaborar. Compartilhando. Curtindo. Se inscrevendo aqui no canal. E principalmente. Com qualquer valor aqui pro Pix. Mais conteúdo de Fotopia. Eu posso trazer pra você. Talvez se pedir isso seja um pouco chato. Mas entenda que o que eu estou fazendo aqui também é um trabalho. Então qualquer valor. Já ajuda pra caramba. Como que a gente vai criar os cartões de crédito. Aqui dentro do Fotopia. A gente vai clicar aqui na primeira camada. E criar uma nova camada. Que assim a gente acaba criando uma camada acima de todas. Então a gente vem aqui e cria uma nova camada. Agora a gente vai vir aqui nas ferramentas do lado esquerdo. A gente vai vir aqui na opção de retângulo. A gente vai pegar o retângulo. Lembrando que pode ser que nem todas as ferramentas estejam visíveis pra você. Porque vai depender da resolução do seu monitor. Então se não tiver aparecendo algumas ferramentas aqui. Talvez você precise arrastar pra cima ou pra baixo a barra de ferramentas. Aqui aparece pra mim porque o meu monitor é maior. Então com o retângulo aqui selecionado. Eu vou arrastar aqui e fazer qualquer dimensão desse retângulo por enquanto. Esse retângulo aqui tá preto. A gente vai precisar alterar a cor. Então a gente vai vir aqui na opção de preenchimento. Vai vir aqui nesse quadradinho de cor. Clica e a gente vai escolher uma cor parecida com o que nós utilizamos lá no background. Esse tom aqui mais ou menos. E clica em aceitar. Talvez um pouquinho mais viva essa cor aqui. Deixa mais ou menos aqui. Aceitar. Eu fiz aqui o retângulo na dimensão qualquer. Mas o cartão de crédito é uma dimensão específica. Então eu vou vir aqui em propriedades. Aqui em forma viva. Aqui no L é a largura. E o A é a altura. E aqui tem a opção de manter proporção ativada. Então ele vai manter o mesmo tamanho se eu mudar alguma dimensão aqui. Então eu vou desativar e manter proporção. Aqui em largura eu vou colocar a dimensão de 900. E na altura eu vou colocar a dimensão de 500. Aí é só clicar em qualquer lugar aqui e ele já ajusta a dimensão. Aqui no raio são os cantos arredondados. Aqui eu vou colocar a dimensão de 40 para deixar os cantos arredondados. Vou fechar aqui essa barra de ferramentas, pois eu não preciso mais dela. Agora eu preciso converter isso aqui no Smart Objeto. Com a minha camada selecionada, o botão direito do mouse em cima dela. Converter em Objeto Inteligente. Agora nós vamos criar o cartão de crédito, mas não aqui dentro dessa imagem, numa segunda imagem. Então eu vou dar dois cliques rápidos em cima aqui da thumbnail para editar esse cartão. Beleza? Aqui só tem uma camada, que é a camada da forma que eu acabei de criar. Aqui então eu vou criar uma nova camada e vou alterar a cor dessa camada aqui. Note que aqui do lado esquerdo eu estou com a cor preta já selecionada. Se não estiver, você clica e escolhe a cor preta. Clica em Aceitar. Para colorir a camada, a gente aperta o comando Alt Delete, que ele pinta totalmente o background. Vou trazer essa camada para baixo da camada que está em cima. Seleciono a camada do cartão. Ctrl Alt T para transformar esse objeto. Segurar o Alt para diminuir na proporção. Diminuindo um pouquinho só esse cartão e dou um Enter. Agora nós vamos fazer alguns ajustes aqui de Blend Mode. Então a gente vai vir aqui na camada aqui do nosso vetor, botão direito do mouse, opções de mistura. Aqui em opções de mistura, preste atenção naquilo que eu vou fazer aqui, tá? Primeira coisa aqui em cima na opção de mistura, eu vou baixar um pouco o preenchimento. Até 50% para mim está ok. Agora eu vou vir aqui na opção de traçar, nem marcador. Na cor aqui eu já vou mudar e vou colocar na cor branca. Clicar em aceitar. Na posição, como está aqui, eu vou colocar para o lado de dentro. E no tamanho, eu vou colocar o tamanho 2. E aplicar esse contornozinho em volta. Agora eu vou vir aqui na opção de brilho interno. Clico aqui em brilho interno para ativar. Na cor aqui do brilho interno, eu vou pegar a cor também desse turquesa, só que um pouquinho mais vivo. E clico em aceitar. Agora eu vou fazer alguns ajustes aqui. No tamanho, eu vou aumentar um pouco o tamanho desse brilho para criar essa iluminação na extremidade. E vai ser bem interessante para o nosso projeto. Dá para aumentar até um pouco mais. Aqui eu mantenho o modo de mistura tela. Onde está a opacidade 75. Eu posso baixar para 50%, mantendo assim. Agora eu vou vir aqui na última opção, opção 3D. Clico aqui para ativar. Ele está na cor vermelha. E eu vou colocar também uma cor parecida com a que eu estou utilizando. Clicando aqui no vermelho, eu vou vir aqui no turquesa. E vou levar um turquesa um pouco mais vivo aqui. E clico em aceitar. Aqui no ângulo, eu vou colocar um ângulo de 45 graus. E na distância, eu vou colocar a distância de 15. 15 foi muito, eu vou colocar 12. 12 aqui está ok. Aqui na opção onde está dark, que é esse degradê que forma aqui nesse 3D. Eu vou diminuir aqui e vou deixar com 15% para ficar bem suave. Feito isso, é só clicar em aceitar. Agora nós vamos adicionar uma textura acima desse cartão. Então a gente vai vir agora aqui em cima em arquivo. Abrir e posicionar. Agora nós vamos adicionar a primeira textura de concreto. Que é essa aqui que não tem tantas marcas, tá? Então eu pego essa textura aqui. Clico em abrir. Vou apertar e segurar o Alt e ampliar para que ele fique maior que o cartão de crédito. E dou um Enter. Agora eu vou vir aqui com o botão direito do mouse em cima da textura aqui do cimento. E vou vir até na opção de máscara de recorte. Então essa textura vai ficar apenas acima da forma do cartão. Só que eu preciso mudar aqui a opção de blend mode dele, tá? No modo normal. E eu vou colocar aqui o modo superexposição linear. E aqui no preenchimento eu vou deixar com 50%. Ele vai ficar com essa textura mais suave. Agora eu vou criar uma nova camada. Vou vir do lado esquerdo aqui no retângulo. Com ele selecionado. Vou fazer um retângulo bem maior aqui na minha imagem. Bem comprido mesmo. Mais ou menos nessa proporção. Só que eu vou alterar aqui. Vou colocar um gradiente preto para o branco. Então eu vou vir aqui em cima em preenchimento. Clico em cima aqui da cor. E vou escolher a opção de gradiente. Automaticamente ele vai ficar no preto e branco. Para mim está ok. É isso que eu quero mesmo. Só que agora eu vou transformar isso aqui no objeto inteligente. Vindo aqui em camada. Botão direito do mouse. E converter em objeto inteligente. Vou dar o comando CTRL ALT T aqui. E vou girar mais ou menos nessa perspectiva aqui. Eu acho que está bem interessante. E vou posicionar esse primeiro elemento. Mais ou menos aqui nessa região. Posso até ampliar um pouquinho mais ele aqui. Esse primeiro. E dou um ENTER. Para mim está ok. E vou fazer a mesma coisa que a gente fez com a textura. Botão direito do mouse. Máscara de corte. Só que agora a gente vai alterar também o blend mode dele. Vindo aqui na opção de normal. Também super exposição linear. E a gente vai baixar o preenchimento aqui. Até 25%. 25% foi muito. Eu vou colocar 20% para mim. Está ok. E vou fazer uma cópia desse objeto. Apertando CTRL J. Ele duplica. Vou pegar ele. E vou arrastar. Apertando V no teclado. Volto para a seta aqui. E consigo arrastar. E vou deixar mais ou menos aqui no canto. Vou apertar o CTRL ALT T. E agora eu vou diminuir um pouco aqui. Para ficar mais suave esse último aqui. Mais ou menos aqui. E dou um ENTER. Agora a gente vai adicionar o chip. Aqui está faltando o chip. Então a gente vai vir aqui em cima em arquivo. Abrir e posicionar. Selecionar o chip. E clicar em abrir. Aí você pode diminuir. Para deixar mais ou menos em uma proporção. Como se fosse de um chip em um cartão. E deixar na posição que mais te agrada. Mas acho que seguindo mais ou menos o que eu estou fazendo aqui. Fica interessante. Esse tamanho e nessa posição aqui está ok. Só que agora eu preciso desativar essa camada escura. Background. Porque não pode aparecer lá na nossa imagem. Então eu vou vir aqui no olhinho. Do lado aqui da camada mais escura. E desativar ele. Assim ele fica transparente. E agora para ele aparecer lá na nossa arte. Eu vou dar um CTRL S de salvar. Ou você pode vir aqui em cima em arquivo. E salvar objeto esperto. E quando a gente volta aqui para a aba do nosso projeto. O cartão aparece aqui. E olha só que bacana. Já com a transparência. Daquilo que nós precisávamos. Mas calma que a gente vai adicionar uma nova. Um novo efeito de transparência aqui. A gente vai vir aqui na opção de normal. E a gente vai vir aqui em tela. Então ele ganha um pouquinho mais de luz. Beleza? Agora a gente vai fazer um ajuste de perspectiva. Nesse cartão. O comando CTRL ALT T. Vou diminuir aqui. No canto superior direito. Mais ou menos desse tamanho. Eu acho que vai ser interessante para o projeto. Para esse primeiro cartão. E agora presta atenção no que eu vou fazer. Com a opção de transformação ativa. Eu vou apertar e segurar o CTRL SHIFT. E vou clicar aqui nesse vértice aqui do meio. Que aí eu consigo movimentar para cima e para baixo. Criando então essa inclinação. Então eu vou movimentar para baixo. Até criar mais ou menos essa inclinação. Só que quando eu solto. Note que é como se eu estivesse esticado o cartão. Não está na perspectiva tão legal. Então eu vou apertar e segurar o SHIFT agora. Para eu conseguir diminuir. Note que ele diminui na mesma inclinação. Então eu vou diminuir até que fique mais ou menos. Na perspectiva de um cartão de crédito. Então para mim. Nessa primeira posição. Dessa imagem aqui está ok. Vou movimentar um pouco mais. Só para ele entrar mais próximo aqui da imagem. Que eu acho que nessa posição está interessante. E vou teclar o ENTER. Para finalizar essa transformação. Mas lembre-se que precisa de dois cartões. Então eu vou dar um CTRL J. Para duplicar essa imagem. Vou arrastar um pouquinho mais para cá. E vou dar o comando de CTRL ALT T. Para transformação. E vou ampliar aqui. De modo que a ponta apareça aqui em cima da cabeça dele aqui. E esse outro cartão. E essa outra ponta aparece aqui do lado direito. Do outro cantor. Posso até baixar um pouco mais aqui. E vou dar um ENTER. Só que esse cartão está acima deles. Nesse caso. Esse cartão ele vai para trás de tudo. No caso. Atrás dos cantores. Então clico na camada dele. E vou arrastar. Acima aqui do brilho que nós adicionamos lá no fundo. Entre a pasta dos cantores. E o brilho lá do fundo. Então ele vai ficar lá atrás dos dois personagens. Aqui parece que a imagem deu uma vazada. Se acontecer com você. Da imagem dar uma vazada. A gente vai abrir aqui a pasta. Vai vir na imagem que está. Da imagem maior que nós apagamos parte dela. Clicar em cima da máscara. Apertar o B no teclado. Que é o pincel. Só que nesse caso. A gente vai colocar aqui a cor branca. Para desapagar essa parte que está pintada aqui. Aí a gente diminui um pouquinho mais o pincel. Botão direito no mouse. E a gente colore essa parte aqui. Para que não fique aparecendo o cartão lá embaixo. Aí fica mais interessante. Ctrl 0. Posso fechar essa pasta aqui. Aqui a gente abre. Aqui a gente fecha. No triângulozinho. Para facilitar ficar movimentando essas imagens. Todo esse grupo de imagens. Eu vou criar uma pasta de todo esse conjunto aqui. Menos o background. Então eu seleciono aqui a luz de fundo. Aperto e seguro shift. Clico aqui em cima na primeira camada. E vou dar um Ctrl G para criar uma pasta. Que eu posso dar novamente o nome de cantores. Então agora essa etapa do cartão de crédito está criada. Vou dar um zoom menos aqui. E vou baixar um pouco mais esse conjunto. Vou dar um Ctrl Alt T. E vou diminuir um pouco mais. Porque a gente vai inserir o texto aqui na parte de cima. A gente vai precisar de espaço. Então aqui nessa posição. Bem centralizado. Acho que um pouquinho mais para a direita. Dá um Enter. Então agora nós vamos inserir o texto aqui em cima. Vou dar Ctrl Zero para ajustar a minha imagem aqui na minha tela. Para facilitar o trabalho. E eu esqueci de um detalhe muito importante. Como a gente está utilizando uma ferramenta online. Para evitar que a gente perca tudo que a gente está fazendo. O ideal é que você vai salvando. E como salvar online aqui é perigoso. Você salva esse arquivo no seu computador. Então você vai vir aqui em cima em arquivo. Salvar como PSD. Aí você dá o nome para o seu projeto. Coloquei aqui cartão Black Post. E dou um salvar. Então cada etapa que você for fazendo vai salvando. E vamos supor que você já salvou uma vez. Para não perder o que você fez novamente. E o que você quer salvar. Você vai lá. Arquivo. Salvar como PSD. Clica em cima do arquivo que você já havia salvado. Para substituir. Então clica em salvar. Então vai aparecer a mensagem de. Se você deseja substituir o arquivo. Você diz que sim. Porque aí você mantém o seu arquivo atualizado. Salvo no seu computador. Beleza? Então vamos ao texto. Aqui do lado esquerdo. Na opção do T. Aqui o texto. A gente vai adicionar. E a gente clica aqui em cima. Para adicionar o nosso texto. Espera carregar um pouquinho. Vai demorar. Dependendo da velocidade de internet. Então você vai digitar o texto que você quiser. Nesse caso aqui. Eu vou digitar o nome do CD deles. Vou vir aqui em cima. No menu. Clicar em cima da seta. Apertar CTRL ALT T. Para poder fazer a ampliação desse texto. E deixar mais ou menos o tamanho que eu quero. Vou deixar bem centralizado. Então note que ele cria. Aqui um imã. Aqui na parte do centro. E vou dar um ENTER. A fonte que eu estou utilizando aqui. Porque fica parecida com a imagem original. Se eu clico aqui. Nesse menu do centro. Que é a fonte. Caracter. A fonte chama Sean Sky. Que é uma fonte mais gótica. E vou fazer um pequeno ajuste aqui. Para lembrar um pouquinho mais parecido com a imagem original. Aqui onde a gente tem a altura da fonte. Eu vou colocar o tamanho da fonte. Em 110%. Então ela vai ficar um pouquinho mais alongada. E aqui no rastreamento. Que nesse caso aqui seria o Kern. O espaçamento entre caracteres. Aqui eu vou colocar menos 15%. E dou um ENTER. Então ele vai ficar menos espaçado. E posso centralizar novamente aqui. A cor. Eu também vou colocar próximo da cor que a gente está utilizando aqui. Esse turquesa. Clico aqui na cor branca. E vou vir aqui próximo aqui do turquesa. E clico em aceitar. Posso fechar a janela aqui de propriedades. Agora eu vou adicionar outra textura de concreto aqui. Vou vir aqui em cima em arquivo. Abrir e posicionar. E pegar a imagem daquele concreto que tem mais ranhuras. Esse mais grunge aqui. Clico em abrir. Ele aparece aqui na minha área de trabalho. Dou um ENTER. E vou apertar o comando CTRL L. Para ir para a área de ajuste de níveis. De contraste no caso. Aqui no primeiro quadradinho preto. Eu vou levar para a direita. Para escurecer as áreas escuras. E do lado direito. O digital branco. Eu vou levar para a esquerda. Para clarear mais as áreas claras. Para deixar mais evidente. Essas texturas aqui. Para mim está ok. Então lógico que aqui do lado esquerdo está 106. E do lado direito está em 204. E clico em aceitar. Com a minha textura selecionada. Eu vou clicar com o botão direito do mouse em cima dela. E vou vir aqui em cima em máscara de recorte. Lembre que a textura precisa ficar acima do texto. Para que isso funcione. Aí é só arrastar a minha textura aqui para cima. Para ficar acima aqui do texto. Mais ou menos nessa posição está ok. Vou mudar o blend mode dele. Vou vir aqui na opção de normal. E vou adicionar também superexposição linear. E posso baixar um pouquinho aqui o preenchimento. Até 75% para mim está ok. Agora para não ficar tão chapado. Tão sólido do jeito que está ali. Eu vou adicionar uns brilhos. Umas iluminações brancas ali no texto. Como que a gente vai fazer isso? Clica em cima do texto. Seleciona o texto aqui. Nas camadas. E abre uma nova camada. E nessa camada. Botão direito do mouse. Máscara de recorte. Se por acaso a textura sair da máscara de recorte. Você faz o mesmo procedimento com a textura. Beleza? Então aqui com essa camada nova selecionada. Aqui eu vou mudar a cor do pincel que nós vamos usar. Aqui no caso o branco. Tecla de atalho B no teclado para pegar o pincel. Escolhe a dimensão que você quer. Aqui a opacidade está com 50%. Para mim está ok. Aí você vai pintando próximo aqui do texto. E deixando as áreas brancas. Onde você quer que deixe. Então não é todas as partes. Em alguns pontos aqui eu quero que apareça a parte branca. Dando esse brilho aqui no meu texto. Então a gente tem essa mesclagem ali do verde e do branco. Mas mantendo a textura sobre elas. Beleza? E para facilitar também a movimentação desse texto. A gente seleciona o texto aqui em camadas. Aperta e segura o shift. Clica em cima aqui da textura para selecionar todos esses objetos. Ctrl G no teclado para criar um grupo. Uma pasta. E a gente renomeia aqui para texto. Dão enter aqui. E beleza. Está quase chegando ao fim a nossa criação. Tem alguns detalhes aqui que eu acho bem interessante. Que vão trazer um pouquinho mais de vida. Aqui já está parecido com a imagem original. Só que agora eu vou dar um plus aqui para vocês acrescentando outros efeitos. A gente vai adicionar a última das nossas imagens que nós baixamos. Vou vir aqui em cima em arquivo. Abrir e posicionar. E vou selecionar o flare. Esse flare que está aqui. Clico nele. Clico em abrir. Ele vai carregar aqui para o meu projeto. Já dou um enter para adicionar aqui no meu trabalho. Aqui na opção onde está normal. A gente vai colocar o modo tela. Note que o modo tela. Ele dá as extremidades aqui um pouco claro. Então a gente consegue ver a extremidade um pouco clara. Então o que a gente vai fazer? Ctrl L na nossa imagem aqui. E onde a gente tem aqui a extremidade. A gente vai puxar o pretinho aqui. Para escurecer as extremidades. Assim some. Fica mais fácil para a gente lidar com esse tipo de efeito. É clicar em aceitar. Então note que agora o flare sobrepõe tudo o que está aqui. O que a gente vai fazer agora? Ctrl Alt T para diminuir a proporção dele. Deixar mais ou menos a largura desse cartão que está aqui embaixo. Do menorzinho. E a gente vai girar. Note que tem uma linha de luz. A gente vai girar para deixar em uma inclinação parecida do nosso cartão de crédito. E a gente posiciona em algum canto aqui. Eu acho que bem aqui no centro desse cartão. Fica interessante. Preciso girar um pouco mais. Feito isso só dá um enter. E a mesma coisa precisa para o cartão que está lá em cima. Ctrl J. A gente leva aqui para cima. Só que aqui a gente pode aumentar o tamanho desse flare. Ctrl Alt T. Alt. Segurando. Clica na extremidade para aumentar de forma proporcional. Eu vou deixar mais ou menos aqui da largura do cartão de cima. Dou enter. E posiciono corretamente aqui. Alinhado com o cartão de cima. Nesse caso aqui. Esse flare acabou caindo dentro da pasta de texto. Então se eu for movimentar o texto. Vai acabar movimentando esse flare. Então vou abrir aqui a pasta de texto. E vou selecionar. No caso aconteceu para mim aqui. De entrar dentro dessa pasta. Pode ser que o seu fique fora. Aí é só selecionar os dois flare. E arrastar para cima aqui da pasta. Que ele sai da pasta de texto. Beleza? Se você quiser. Você pode alterar as cores dessas pastas aqui. Para facilitar o entendimento daquilo que está aqui em camadas. Fica mais fácil de organizar. Então a gente pode clicar com o botão direito do mouse aqui. E onde tem a cor. A gente pode escolher a cor para essa pasta. Então o cantores eu vou deixar vermelho. O texto aqui eu vou deixar na cor amarelo. E o flare não preciso fazer nada. Vou deixar do jeito que está ali. Fica mais fácil para a movimentação. Para mim está ok. Vou clicar em cima aqui do primeiro flare. E vou vir aqui nas camadas. Vou adicionar uma nova camada. Aqui do lado esquerdo na cor. Eu vou pegar uma tonalidade próxima aqui. Entre o amarelo e o laranja. E eu vou pegar um meio termo aqui. Essa tonalidade do amarelo mais clarinho. Clico em aceitar. Vou apertar o B no teclado. Para ir para o pincel. E vou fazer o seguinte. Sobrepondo todas as imagens. Aqui você faz com cuidado. E seguindo mais ou menos aquilo que eu vou mostrar. Eu vou criar alguns pontos de luz em algumas áreas. Que eu acho mais interessante. Mas principalmente quando tiver uma parte mais escura do fundo. Então aqui bem entre os dois cantores. Eu vou trazer um pouquinho do amarelo aqui nessa área. Aqui também próximo aqui. De onde está o flare. Vou colocar um pouquinho aqui. Acho que aqui próximo aqui desse ponto aqui. Do encontro do cartão com o braço dele. Fica interessante. Aqui bem próximo aqui. Dessa área escura do texto aqui. Eu acho que é interessante. E aqui desse outro lado também. O que a gente vai fazer? Agora a gente vai aplicar um efeito aqui. Que vai trazer um pouco dessa luz amarela. Para essa imagem. Então com essa camada selecionada. A gente vai vir aqui no blend mode. A gente está normal. E a gente vai vir aqui na opção de sobrepor. Então automaticamente ele faz isso. Dando um pouco mais de luz nessas regiões. Então fica algo um pouco mais interessante para a nossa imagem. E agora a gente vai para os ajustes finais para essa imagem. Agora a gente vai dar o seguinte comando. Para gerar uma imagem total desse aqui. Para a gente aplicar um outro efeito por cima. A gente vai apertar as seguintes teclas. Ctrl, Alt, Shift, letra E. Espera um pouquinho. Ele vai gerar uma imagem de tudo isso que a gente fez. Está aqui em cima. Note que ele gerou uma imagem de todas as camadas. A gente vai fazer o seguinte. Botão direito do mouse. Converter em objeto inteligente. Para não correr o risco de travar. E a gente perder o que a gente fez até agora. Novamente eu vou vir aqui em cima em arquivo. Salvar com um PSD. Salvar em cima do arquivo original. Salvar e substituir. Com a minha camada aqui selecionada. Vou vir aqui na opção de filtro. Vou vir aqui na opção de camera hall. Aqui eu vou fazer o seguinte ajuste. Temperatura. Para a esquerda a gente esfria. Para a direita a gente esquenta. Então eu vou dar uma esfriada nessa imagem. Eu vou levar um pouquinho para a esquerda. Pouca coisa para deixar um pouquinho mais desse azul. E aqui no tint. A gente deixa um pouco mais esverdeado. Ou um pouco mais avermelhado a nossa imagem. Então para a esquerda a gente deixa mais verde. E para a direita a gente deixa mais vermelho. Então eu vou levar um pouquinho só para a direita. Pouca coisa. Para deixar um pouquinho mais vermelho. As áreas escuras ali. Avermelhado por assim dizer. Aqui em contraste. A gente vai aumentar um pouquinho o contraste. Nessa imagem. E aqui em vibração. A gente pode aumentar a vibração. Para trazer um pouquinho mais dos tons quentes. Para deixar um pouco mais vivo. Acho que a temperatura aqui foi muito. Vou levar um pouquinho mais para a direita. Aqui menos 6 está ok. Então note. Temperatura aqui está menos 6. Tinte está 18. Contraste está 10. E vibração está 29. Para mim está ok. Clica em aceitar. Então é isso que nós acabamos de fazer. Esse efeito está aplicado a camada de cima. Se você precisar fazer algum ajuste na imagem. Que está aqui embaixo. Você deleta essa camada aqui. Faz os ajustes e repete o procedimento. Tá bom? Mas eu vou ativar o olho aqui. Porque para mim está ok. Agora como é que a gente faz para salvar isso aqui como imagem? A gente vai vir aqui em cima na opção de arquivo. Descer aqui na opção de exportar. Como aqui você escolhe PNG, JPG ou qualquer outro formato. Aqui eu vou escolher o formato PNG. Mantenho aqui a proporção do jeito que está. E clico em salvar. Escolho a pasta para salvar. E clico em salvar. Então está aqui a nossa criação lado a lado com a imagem original. Então está aqui a MC Caveria, K-Black na imagem da capa do CD desse cartão Black. E do lado direito a nossa réplica feita agora no FotoPi. Obviamente que para chegar no resultado parecido com a imagem original. A gente precisaria primeiro das imagens iguais. Coisa que a gente não tem aqui. Não sei também qual que é a fonte. Teria que pesquisar a fonte. Mas a ideia aqui é apresentar para você as técnicas. E as técnicas que eu utilizei aqui. Provavelmente foram as mesmas técnicas que o designer que fez. Essa arte aqui utilizou. Se não foi as mesmas foi bem parecida. Talvez o que faltou aqui foi um pouquinho mais de inclinação do cartão de crédito. Eu fiz aqui de cabeça. Eu já fiz essa arte aqui como teste várias e várias vezes. Então fiz meio que de cabeça. Mas dava para chegar na inclinação usando a imagem original como referência. Aí na descrição também está a imagem original de referência. Que você pode utilizar para comparar aí com a arte que você vem a fazer. Foi como eu disse no início desse vídeo. Seria uma aula longa. Mas com muita técnica avançada. Ela demora um pouquinho mais porque eu preciso apresentar alguns comandos. Onde estão as informações. Pois muitas das pessoas que me acompanham aqui utilizam apenas o Canva. Então essa ferramenta acaba sendo nova. Mas a partir do momento que você já conhece. Tem mais familiaridade com a ferramenta. Tudo fica mais simples. É mais direto. Eu levo mais ou menos cerca de 30 minutos para fazer essa arte. Sem ter que ensinar nem nada. De forma direta. Pode ser que você demore bastante tempo aí. Pois pode ser o seu primeiro contato com a ferramenta. E está tudo bem. Vai demorar mesmo. É um aprendizado. Muitas vezes você vai ter que ir e voltar durante o vídeo. Para pegar alguns detalhes. Para pegar algum comando. Para pegar alguma coisa que eu fiz. Não é de primeira que a gente acerta. Não é de primeira que a gente consegue replicar. O aprendizado funciona assim. Tenta ativa e erro. Mas não desista. Tenta até dar certo. Lembrando. Esta técnica foi para fazer essa arte aqui. Isso não quer dizer que essa técnica só vale para essa arte. Você já pode imaginar que você pode aplicar isso aqui. Para vários outros tipos de criação. Para cantores diferentes. Para evento. Para lançamento de produto. Para fazer um monte de coisa com essa mesma técnica aqui. Ou melhor dizendo. Com essas várias técnicas. Mas eu quero ouvir de você. O que você achou dessa aula? Uma aula completa? Difícil? Fácil? Demorou demais? Poderia ser mais rápido? Eu sei que poderia ser um pouco mais rápido. Mas como eu disse. Eu tive que apresentar vários comandos. Talvez várias coisas novas para a gente. Que talvez nunca teve contato com a Utopia. Mas quanto mais aulas eu trazer de Utopia. Fica mais simples. Mas como eu disse. Para eu trazer mais aula. Colabora. Apoia. Eu vou descobrir. Ou vou saber. Que você quer mais conteúdo avançado de Utopia. Se você colaborar. Pois isso me ajuda. Lembrando. Eu ganho comissão do Canva. Mas eu não ganho comissão nenhuma do Utopia. Então para ajudar. Que eu consiga trazer mais conteúdo aqui. Em relação a essa ferramenta. Colabora. Manda um pix aí de qualquer valor. Não pode mandar um pix. Deixe seu like. Se inscreve no canal. Pois isso ajuda pra caramba. Deixa comentário. Pois isso gera engajamento. E o YouTube entende. Que esse conteúdo. Esse vídeo é relevante. E apresenta para mais pessoas. Assim você me ajuda demais. E se você que é de paraquedas aqui. E não me conhecia. Prazer. Meu nome é Rodrigo Silva. Sou publicitário. Designer gráfico. E aqui no canal Design de Conversão. Meu objetivo. É pela democratização do Designer gráfico. E aqui. Eu apresento várias ferramentas. O Canva é uma delas. Uma ferramenta gratuita. E hoje. Você aprendeu a utilizar. Com algumas técnicas. E algumas coisas avançadas. O Fotopia. Uma outra ferramenta. Avançada de design. Muito parecida com o Photoshop. Gratuita e online. E se você quer mais conteúdo de Fotopia. Além de você deixar o seu comentário. E me apoiar aqui no Pix. Aí embaixo tem uma playlist. Com outras aulas de Fotopia. Também com outras técnicas. E outros efeitos bem legais. E para encerrar esse vídeo. Eu deixo com você aqui do lado. Outras duas aulas. Para você continuar o seu aprendizado. Aqui no canal. E como eu sempre termino. Design de conversão. Falando em design. E pensando em resultados. Muito obrigado. Por ficar comigo até o final. E a gente se vê em outros vídeos por aqui. Um grande abraço. Fica com Deus. E até mais. Fui.